Fala, galera! Tá começando mais um TBT BBB e o nosso convidado de hoje é um cara que viveu a experiência completa do Big Brother. É isso mesmo, viu, gente? Em quase três meses de confinamento, ele foi líder, foi monstro, foi anjo três vezes, quis sair, quis ficar, quebrou o pé, ficou curado, virou embaixador da campanha Free Britney, se comoveu com a luta indígena, foi coach e ainda sobrou tempo pra viver um romance na casa. Calma, Valéria, calma, você sabe que a gente tá falando de Caioco. Seja bem-vindo, Bastião! Obrigado, valeu. Caio, hoje a gente vai rever alguns dos seus momentos lá na casa do BBB, num momento de ex pra ex. É isso mesmo, mas não fica nervoso, tá? Porque euzinha sou o ex-BBB, inclusive bem-vindo à família de ex-BBB. Obrigado. E eu vou analisar aqui as situações que você viveu junto contigo. Tá. Bora? Vamos, vamos lá. Então vamos pra primeira situação. Quando o professor faz prova surpresa e eu não tinha estudado nada. Se eu não era a sua primeira opção, a primeira era o Fiuk, por que você me puxou? Não sei. E aí, tem coisa que vocês não sabem mesmo ou você usa o não sei como... Desculpa, desfarra-ra-ra-ra. Não, deixa eu te falar. Nessa situação, ela me pegou tão de surpresa que foi acontecendo aquela votação. Aí, me colocaram. Eu já tinha votado dentro do confessionário. Depois do voto aberto foi votando eu, ela, eu, ela, eu, ela. Pumba. Empatou, a Vi, me colocou. Eu não, eu não sabia explicar pra ela ao certo. Aí, porque na hora, eu acho que eu coloquei ela justamente porque tava todo mundo querendo livrar ela e me colocar. Eu falei, então ela vai agora, já que eu posso puxar. Bem pra se defender, então. É, pra se defender e pelo calor da emoção ali. Pô, de sério, naquele momento não tinha outra coisa tão... O nome da pessoa tá sendo repetido ali tantas vezes, né? Todo mundo votando. Aí, na hora de puxar, ele falou, ah, é desgramado. Então, já que tu se salvou aí, tu vai, mas agora vem. Tá todo mundo aí, eu já vi que tava sobrando pra mim de novo, outro desempate em mim. Gente, isso acontece demais. Porque quando você já tem ali um nome na agulha, é muito difícil na hora você conseguir pensar em outro nome. Tem que ser muito rápido. Eu achei, inclusive, que nessa edição vocês conseguiram até movimentar o jogo no sentido de não votar sempre nas mesmas pessoas. Até o Fiuk, que tinha problema com o Arthur, dessa vez não votou no Arthur. A gente teve na edição passada a Ivy, que votou ali Babu. Babu, babu, babu. Babu. Hoje vou no Babu. Eu vou votar no Babu. Babu. Então, acontece mesmo. Então, vamos pra próxima situação. Tretas de família. Minha filha me mandou pro paredão. Empate. Quádruplo. Juliette, Caio, João e Pocah. O Caio. Eu não consigo mandar a Pocah. O Caio é muito especial pra mim também. Demais. Foi um paredão quadro, foi muito difícil pra mim mesmo. Pois é, então. Se o Caio é o pai, a Pocah, a mãe, o João seria o quê na família da Vitória? Ah, talvez o primo, né? O primo bem próximo, porque pra ela botar o pai no lugar do primo, é um primo bem próximo. É engraçado essas colocações, né? Pois é, é porque, né? Quando a gente pensa na nossa própria família, a gente pensa ali, pai e mãe estão juntos ali. Automaticamente é uma coisa que você se refere com carinho, né? Sim. Ou mais do que alguma coisa. Mas, Caio, a gente viu ali no jogo que você separava bastante, inclusive, o jogo das amizades que você tinha. Se fosse alguém que você gostasse, você até que relevava bastante. Ali, em relação à Viih Tube, na hora, realmente não te doeu, porque todo mundo ficou assim. Não é possível, não é possível que agora ele não vá perceber que essa amizade não é tão verdadeira assim. É, eu vou ser bem sincero. Não, eu era o jogo dela, as pessoas eram mais próximas dela, eu sempre procurei ver a culpa das coisas nas minhas atitudes. Então, acho assim, se eu participei, então alguma culpa eu tenho que ter pra mim estar ali. Então, deixa eu ver se cabe alguma culpa minha ali. Não cabia, eu fui ter proximidade com ela, mesmo que tenha sido uma proximidade muito bacana. A gente conversou muito, a gente conversou bastante, mas foi no final. Tinha pessoas que estavam com ela desde o começo, então, pra mim, é mais fácil levar por esse lado. Se é o certo, se não é, o que me levou a sair, se isso foi uma das coisas que pode ter acontecido, não duvido. Mas foi o que foi... Eu tentei fazer da forma com que isso fosse mais leve pra mim. Você encontrou familiares na sua edição? Olha, eu não achei. Não achei nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum sobrinho. Mas, assim, cara, queria aprender com o Caio essa coisa ali. Porque eu acho que nem é questão de ser certo ou errado. É questão de jeito mesmo, de como você leva a vida. Da feita que votou em mim, mas eu não ia mais mesmo continuar de boa. Gente, eu levo logo pro coração. Já fico o quê? Votou em mim? Não gosta tanto assim de mim. Não, e essa tinha sido a segunda, né? Foi a segunda vez que ela me pôs direto. E ela também não te levou pro VIP? Não, não levou pro VIP. E ficou uma delícia. Ficou nós três lá. Eu, Fiuk e o Arthur. Aí eu não satisfeito, tomei mais um. Esse fez, paredão. É comum a gente pensar, falar, pô... Tá muito estranho, porque... Segundo, uma vez foi com a Juliette, tudo bem, é mais próspera. E depois, tinha pouco que não era tanto, mas aí... Tá, tudo bem. Você só foi no tá tudo bem. Vou falar uma característica minha. Eu não gosto de ficar indo ali... E por que você votou em mim? Mas por que você fez isso? Por que... Sabe, fez, tá feito. Eu sei que, às vezes, era necessário. Eu sei que talvez era. Podia ter sido a forma com que eu tinha... Só que não me cabia. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho coube. Vamos pra próxima situação. Revelando os sonhos mais quentes de alguém. Você pode contar? Que você fala o nome do Rodolfo dormindo. O que foi isso, Caio? Você realmente escutou a Juliette falando o nome do Rodolfo? Cara, sabe que eu acho que eu tava brincando com a Juliette? Não era você que tava sonhando? Não, eu não. Pelo amor de Deus. Uma vez ela falou e Rodolfo sonhando, sim. Agora que eu lembro. De repente, de repente virou verdade. Não, foi porque a Sarah... Na verdade, quem tinha me contado isso foi a Sarah. E eu peguei no pé dela, eu acho. A gente brincando com esse negócio de sonho. Na época, um convívio era muito gostoso lá no cordel. E ela fala muito à noite. Como eu dormia muito pouco, eu escutava quase tudo o que ela falava. Ela levanta, ela vai de um lado, ela vai no outro. Não, mas eu ficava pagiando, né? Depois que eu fiquei sabendo, que a primeira vez eu vi ela levantando, eu falei, deve ir lá. E ela foi mexer, não tem nada a ver, voltou. Aí depois eu falei, a Ju, tá tudo bem? E ela falou, por quê? Você levantou de noite e tal? Ela falou, ela me contou. Então eu ficava... Então acho que tá explicado pra muitas outras situações que a Ju, de repente, é sonâmbula mesmo, né? A gente vai mostrar outras situações. Literalmente, a noite, ela é sonâmbula mesmo. Mas eu acho que essa edição é a edição dos sonhos, viu? Independente se foi sonho de verdade ou se foi um sonho plantado só pra enfiar o saco da Ju. Gente, vocês sonham sobre tudo lá dentro. A gente fica aqui assistindo o programa, tem uns pesadelos também com vocês. Não, eu sonhei com coisa aqui de fora. Bom, vamos lá, pra próxima situação. Quando eu espero um emoji de coração pulando e o crush manda uma carinha feliz. Bonitona. Sério? Você luta que ela tava séria? Ela tava séria. Acho que ela tava sem gracinha, não? Acho que ela tava nervosa. Acho que ela tava nervosa, cara. Essa hora aí eu não tava me cabendo. Puxa, isso aqui mais ou menos pronto. Não tá dando trabalho pra ninguém. Que vergonha. Não é maior que essa daí, não. Tá vendo? Você fica firme. Te amo, orgulho. Você fica firme. Espera, bachão. Meu Deus. Hoje eu sofri real, galera. Tadinho, brother. Imagina, cara. Eu sofri real, sério. Pra chegar nesse ponto de arrumar as coisas, né? Dizer assim, olha, não quero dar trabalho pra ninguém. Já tô arrumando aqui. O que passou pela sua cabeça ali, Caio? Eu não... Sinceramente, eu não consigo entender o que... Me deu desespero. Eu vi ela com o rostinho muito sério. E como foi tudo muito rápido, eu acho que eu não consegui entender direito o que ela tinha dito. E aquilo me martelou e cresceu de uma forma na minha cabeça que... Sentimentos lá, cara. É tudo muito aflorado. É tudo muito... Potencializa. E como eu já tenho um sentimento que acho que ficou notório, né? Então foi bem complicado. Não tinha tanta certeza que eu comecei a achar também. Será que aconteceu alguma coisa? Porque você conhece a sua mulher mais do que ninguém. Porque ela também tava com a Manoela, ela tinha também que falar e a Manoela beijar a fotinha naquele momento. Mas eu também sou assim com a minha mulher. Aí ela me coloca a minha sogra pra falar que tava fazendo a comida preferida do gênero dela. Aí se tivesse algum problema, ela ia pro a mãe dela. Mas a gente não consegue entender isso na hora. Na hora eu nem lembrei. A gente sempre acha que a culpa é nossa. E graças a Deus o Caio foi anjo três vezes. Então ele teve a oportunidade de rever o vídeo. E aí teve outros vídeos. Vi mais um. Aí eu não fiquei satisfeito no segundo. Eu falei, vai ao terceiro. Aí eu falei, agora tá bom. Agora tá bom. Aí no terceiro ela já disse, Oi, meu amor. Tô feliz pra caramba. Caio, agora eu quero saber se você saiu da casa curioso pra saber o que o pessoal aqui fora tava falando de você. Sim. Então calma que a gente vai matar um pouquinho dessa curiosidade, Bastião. Bora ver o que a galera comentou sobre o Caio enquanto ele tava confinado no BBB21. O BBB21 Vibes mandou O Caio vendo o Rodolfo com a Juliette. Que bonito, hein? Que cena mais... Pera aí, eu não sei fazer, Bíblia. Que cena mais linda Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Obrigado! Perfeito! E aí, tinha ciúme ou não tinha do Rodolfo? Ah, tinha nada. Eu gostava demais dele. Era muito tranquilo a nossa amizade. Dava muito sério. Porque tem amigo que tem ciúme de amigo mais do que namorado. Não, não tem esse rolê, não. Nossa, Caio ali sossegar e a gente criando fanfic aqui fora. Realmente tá complicado. Bora pra mais um, ó. O Dampinpão mandou Eu passo mal que Caio sempre que assiste um documentário do cinema do líder sai de lá com uma personalidade de ativismo incorporada e passa a militar pra casa inteira sobre aquele tema. Cara, realmente, me toca muito. Sinal que você absorve o conteúdo vendo. Eu sofro muito com algumas coisas. É uma coisa minha. Eu não gosto dessas situações igual a cantora passou. Não sei se você pode falar o nome, porque a cantora passou e... A Britney. Você não conseguiu nem ficar sentado no sofá, Gabi. Não, eu fiquei irritado. Gente, isso é um absurdo. Aí depois ele disse, Olha, gente, vou contar um negócio aqui pra vocês. E dali, 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 dali. Ainda mais porque era uma coisa completamente desconhecida pra mim. Eu não imaginava que tinha passado por tudo isso. Porque pra gente que não acompanha, chegou coisas completamente diferentes. É, a gente tava acostumado a ouvir as músicas e acha que ela tava... Não, aí quando chegavam algumas coisas de acontecimentos exclusivos dela, as únicas informações que chegavam eram coisas que realmente só destruíam a imagem dela. Mas não vinha o porquê de origem, o que que tava acontecendo, da onde tava o problema. Então, quando você descobre ali através do documentário, você vai vendo o que que foi feito com a menina por causa de dinheiro. Cara, isso aí me enlouquece. Ele ficou... Tá bravo de novo. Caio é mais um. Caio. Não, Caio, olha ali pra câmera 2, faz a hashtag Free Britney e faz. Free Britney. É isso. Pronto, esse é o momento. É, é. Por mim, é isso. Fechou. O pai da Britney que não passe na frente de Caio, hein. Que voa em cima. Agora vamos ver o tweet do edu arroba goldoraio. Se tudo der errado, o Caio tem carreira garantida como coach. O maluco sabe o que fala. Ó, você é um cara que na hora de defender a sua tese, você convenceu esse amigo aí que postou isso. É o palminho nele, né? Graças a Deus. Não, palminha sua. Olha, Caio, eu quero dizer que inclusive você... A gente percebeu que você tava ali observando, né? Não comentava muito nem nada, mas chegou uma hora que o Gil e o Arthur precisaram ouvir ali uma palavra amiga. Você ficou ali em pé, eles dois sentados no sofá. Gil, a sua trajetória é assim, assim, assim. Arthur, você que veio de sei lá onde... E eu, gente, ele decorou o perfil dos caras legal ali, né? Ah, não. Ele tem um motivacional bom. Você sabia que você tinha esse talento? Porque é uma habilidade, meu irmão, que eu... Super, se você falar, levanta e grita, a gente vai levantar. Não, não sabia nada disso, não. É engraçado que você tentou sair várias vezes, né? Então, assim, você conseguia ser um bom coach pros outros, mas... E pra mim... Pra você mesmo... Aquela coisa, né? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É, exatamente. Graças a Deus, obrigada. Só um parêntese. Foi um momento que os dois estavam muito mal. Como eu já sempre conversava muito com os dois, e eu presto muita atenção no que as pessoas falam pra mim. Sempre que o Arthur tocava nesse ponto, eu sempre senti que era uma coisa que machucava muito ele. Não negativamente, mas a história dele, as coisas que ele passou, emocionava ele. E o Gil também. Cara, são coisas que talvez eu, de alguma forma, gostaria de escutar, mas às vezes eu escuto mais de mim mesmo. Não, mas você... Que eu acho que estou me sabotando. Você arrasou. A gente fica brincando aqui, mas você foi ali numa hora que eles estavam precisando. Exatamente. E você arrasou nas palavras. É porque a gente gosta de tirar onda mesmo. É, tem que dar uma brincadinha. Você não perde a graça. A gente brinca, né? A galera do Twitter chama de coach. E assim a gente segue. Olha, essa eu pago pra ver, viu? A Mari Gonzalez tá jurando em vida que vai me mostrar uma receita com o ingrediente que tem lá na casa do Big Brother e que fica pronta em 60 segundos. Será, gente? Não vale na dispensa pegar uma maçã não, hein, mana? E não adianta só ser rápido, né? Precisa ficar gostoso. Bora ver. Oi, Vivi! Olha, eu não sou coach, não. Mas a dica que eu vou dar hoje é tão fácil que nem precisa de papel e caneta. Você vai ficar chocada com o tempo que vai levar pra finalizar. Só 60 segundos e vai ficar maravilhoso! São os esmaltes Procola ou Sescita da Avon. É só escolher o seu favorito. Hoje eu escolhi o Brasil Tá Vendo. Brasilzão tá de olho em nós, velho. E é pro Brasil bem mesmo, viu? Porque as cores são lindas, fortes, ousadas e o melhor. Seca rapidinho, só 60 segundos. Olha isso daqui. Passou, secou. É só passar e ir direto pra prova do anjo. Aproveitar a piscina, treinar, tudo isso sem perder tempo. Com tantas opções assim à disposição e com essa secagem super rápida, se eu tivesse lá na casa, eu ia testar uma cor nova a cada dois dias. Até provar todas. Vem cá, me diz. Essa dica que eu te dei hoje vai mudar a sua vida, né? Semana passada na prova do anjo, o pessoal provou e amou. Ainda bem que a gente não tem mais que passar o perrengue do monstro de esperar o esmalte secar pra fazer as nossas coisas, né? A gente tá muito ferrado. Muito sofrimento. Como é que vai ser isso aqui até amanhã à noite? Não dá, pô. Eu tenho certeza que você vai amar. Tchau, Vivi. Até a próxima. Passou, secou. Ah, mano, eu amei essa dica, viu? Arrasou, Mari. Um beijo. Baixão, a prosa por aqui tá boa, mas tá chegando ao fim. Poxa vida, gente. Mas, ó, quinta-feira que vem tem mais TBT, viu? Com os próximos eliminados. Quem você gostaria que fosse, Caio? A gente tá com o paredão no ar aí, né? Em Arthur, João e Pocah. Quem você gostaria que fosse o próximo eliminado? Sem pipocar. Ah, acredito que depois de toda a situação que eu vi aqui de fora, eu acho que o João vai ser o eliminado. Então é mais um chute do que um querer seu. É, não. Querer não, porque independente de tudo que aconteceu, eu não participei diretamente do que aconteceu. Mas eu não posso esquecer das situações positivas que eu tive com o João. E tirando esse paredão, tem alguém que você gostaria de falar assim, não, olha, essa pessoa eu queria que saísse logo. Que você acha que talvez não merecesse entrar ali no top 5? Saí não, mas eu tinha vontade de ver a Vi no paredão. Ela espremeu, espremeu e conseguiu, né, Vivi Amorim? Finalzinho, né? E o Multishow segue em ritmo de BBB nessa reta final. Você já sabe, né? Todo dia, depois do programa na Globo, tem 45 minutos ao vivo no Multishow. É isso aí. E às quartas a gente se encontra pra bater aquele papo, cancelar e passar pano, destrinchar esse jogo no BBB A Eliminação. Valeu, Caio, muito obrigado. Valeu, obrigado vocês, foi ótimo. Obrigada mesmo, Caio. Um beijo, galera. Até a próxima. Beijo!